O aluguel em Brasília registrou uma alta de 10,68%. Nos últimos 12 meses, o percentual, cara, ficou aí bem acima da inflação registrada no período, viu? Erika Blaine foi atrás pra entender o que tem motivado essa alta na moradia aqui no Distrito Federal. Erika, com você. Vantajoso parece ser. É perto do nosso trabalho, demoramos menos de 10 minutos pra chegar no trabalho. Além do que, onde nós moramos, nós conseguimos a pé ter acesso a supermercado, barzinho, farmácia, cafeterias, enfim. Todos os serviços próximos de casa, conseguimos fazer a pé. Por outro lado, o preço é salgado. Hoje eu moro num apartamento de dois quartos e nós pagamos cerca de R$ 3.600 com o condomínio. Eu acho caro esse valor, mas conversando com outros vizinhos e vendo apartamentos equivalentes, eles custam ainda mais caro. O índice FIPSAP, que monitora anúncios de aluguel em 25 cidades, mostra que o valor da alocação de imóveis em Brasília subiu mais de 10% nos últimos 12 meses. O percentual é maior que medidores da inflação, como o IPCA, que subiu 3,94% e o IGPM, que teve queda de 4,5%. Acaba explicando isso, basicamente, o principal fator é a taxa de juros da economia. Quando a taxa de juros está alta, igual ela está agora, acaba afetando a taxa de juros do financiamento imobiliário e o valor da parcela da prestação para quem pretende financiar o imóvel, que a grande maioria da população brasileira compra o imóvel por meio do financiamento. E aí acaba fazendo com que essa parcela mais alta não caiba no bolso de uma grande parte das famílias e essas famílias acabam tendo que optar pelo aluguel, aumentando a demanda e, consequentemente, o preço de locação dos imóveis. Ainda segundo o levantamento, o Sudoeste é a região onde o preço médio do aluguel é mais caro no Distrito Federal. Passa dos R$ 48,00 por metro quadrado. Em seguida, vem a Asa Norte, mais de R$ 42,00 por metro e, então, o Lago Norte, R$ 41,00 por metro quadrado. Segundo os especialistas, independente da alta do aluguel aqui na capital, Brasília tem algo peculiar. Um apartamento como este, com dois quartos, 81 metros quadrados e também uma varanda, não fica muito tempo vazio assim, não. Essa é a avaliação do presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Brasília. Dependendo da região, Asa Sul, Asa Norte, Noroeste, Águas Claras, é rápido. Piscou o olho, a pessoa, eu sempre falo para os clientes, os clientes que estão ouvindo, já deixar tudo pronto, o seu cadastro, identidade, CPF, o imposto de renda, contra-cheque, porque você facilita. Porque é tão rápido uma alocação que, se você pensar, tem gente na fila. E, como nós temos uma cidade administrativa e com muitos diplomatas, se você perder muito tempo, você perde uma boa alocação. E aí fica a pergunta, afinal, o mercado está bom para quem? Está bom para quem tem um imóvel, para o investidor, porque, como a procura é grande, os preços sobem e o excesso de procura valoriza os imóveis em Brasília. É claro que, quando o preço da alocação está subindo, é melhor para quem está, para o dono do imóvel que está alugando, mas é pior para quem pretende, para quem precisa morar e tem que alugar o imóvel. Mas sempre tem a opção de fazer uma busca ali no mercado e conseguir boas opções, tanto para o vendedor quanto o comprador. Tem possibilidade de conseguir bons negócios a todo momento. Está aí, gente. Galera, olha só. É bom demais pesquisar. Vai buscando, inclusive, nos mesmos locais aí, você pode encontrar preços mais em conta. Mas vamos lembrar também de colocar na caneta, na ponta do lápis, onde é que eu vou alugar, a distância para o meu trabalho, o trânsito que eu vou pegar, onde eu vou comprar perto aí da minha residência. É caro ou é barato? Tudo isso aí faz a diferença. A maior diferença é o mínimo, você no local que você... Ah, eu quero neste local. Pesquisa vários. Já que você quer neste local, pesquisa a distância, no mínimo, para o seu trabalho e vê se vale a pena também. Ou se você consegue alugar mais pertinho do seu trabalho, gasta menos de combustível, menos tempo, qualidade de vida.